Fala rapaziada, um abraço a vocês, um abraço ao amigo ligado na rádio Bandeirante, Solé, PDV, Meliose pra falar deste Corinthians, né? O Coringão que começa a encaixar o elenco, né? Em oito partidas o técnico Antônio Oliveira só perdeu um jogo, são aí cinco vitórias, sendo dois empates então o Corinthians consegue ter essa vantagem sob o comando do técnico português só a título de comparação o Mano Menezes foi demitido com 38% de aproveitamento o pior desde Jair Ventura em 2018 com 32% de aproveitamento o Mano Menezes aliás que tá negociando com o Zerro Portenho do Paraguai então o Corinthians tem essa possibilidade e a gente fica de olho em tudo que envolve a equipe alvinegra porque só vai voltar a campo no início do mês que vem ou seja, teremos aí praticamente 20, 30 dias praticamente de preparação deste Corinthians porque vai jogar na Copa Sul-Americana no início do mês e é um duelo aí com uma das equipes do grupo em que está o Corinthians depois estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em casa na Neoquímica Arena e então vai ter esse período de preparação por enquanto não há amistosos marcados, não há amistosos marcados neste período o Corinthians inclusive deu três dias de folga aos seus jogadores e aí o Corinthians ao mesmo tempo está tentando marcar algum duelo mas tem enfrentado uma certa dificuldade porque esses amistosos tem sido uma possibilidade com times da Série A só que os times da Série A estão todos envolvidos no mata-mata de campeonatos estaduais enfim, boa parte desses times então o clube alvinegro tem enfrentado uma certa dificuldade agora já começa a pensar no que tem pela frente de desafio é bem verdade, começa a pensar no que tem pela frente não só de desafio mas também de própria Copa Sul-Americana, Copa do Brasil mas repercute também o jogo de ontem afinal o Corinthians venceu com dois gols no primeiro tempo mas a partida ficou muito marcada por polêmicas na arbitragem técnico Antônio Oliveira até evitou de certa forma falar sobre o assunto mas hoje também no que foi divulgado na súmula do próprio Braulio da Silva Machado o Corinthians segundo até na expulsão do Rodrigo Garro Rodrigo Garro estaria empurrando um atleta e por isso no empurra-empurra ali na grande área ele mereceu o segundo cartão amarelo e ser expulso o Antônio Oliveira por ter xingado o Bandeirinha já no outro lado a reclamação do São Bernardo a principal delas é diante de uma chegada muito forte do Fagner Fagner dá uma cotovelada no rosto do adversário do São Bernardo uma cotovelada muito forte e ele não foi expulso o lateral diretor do Corinthians não foi expulso então sobrou reclamação para ambos os lados vamos ouvir um pouquinho do técnico Antônio Oliveira sobre o que ele repercutiu e tem a dizer sobre esta vitória do Timão para mim enquanto treinador ter um penalti no primeiro momento não é típico portanto a estratégia para mim mantém-se neste caso para nós porque aqui não há o eu, há o nós é evidente que a única situação que a partir do momento que tivemos que reajustar foi a partir do momento da expulsão do Rodrigo terminar a primeira parte e nessa perspectiva fomos sempre muito pragmáticos em relação àquilo que o jogo venia nos pedindo e nós fomos enquanto treinador, vou respondendo àquilo que eu observo e praticamente retirámos tudo aquilo que o adversário tentou explorar fomos uma equipa muito adulta, muito pragmática em relação ao jogo sabíamos para o que é que vínhamos tínhamos um objetivo claro de passar à fase seguinte foi um jogo muito conseguido excelente organização da equipa portanto, sobre o ponto de vista defensivo praticamente não devemos espaço ao adversário para perder o adversário, salvo erro, sustou duas vezes ao nosso golo durante uma partida inteira mesmo contestando com mais um elemento porque nós fomos sempre que nós tivemos uma igualdade e inferioridade nós nunca tivemos a igualdade em relação ao adversário portanto, acho que é uma vitória maiúscula da equipa uma vitória da personalidade, do caráter da qualidade, da estratégia e da organização portanto, os jogadores são, na minha opinião os grandes obreiros e artistas desta classificação agradecer também o apoio de toda a torcida que foram determinantes para nos empurrar para um resultado que a todos nós nos deixa orgulhosos muito obrigado Pedro? Antônio, Paulo, a gente, Pedro, da Rádio Bandeirantes tem repercutido muito com a expulsão com o lance de uma possível expulsão que deveria, na visão de alguns, ter sido expulso o Fagner, por exemplo e também do lado do Corinthians algumas reclamações você acha que a arbitragem atrapalhou o jogo de hoje? Muito mais, obrigado pela pergunta eu não vou dizer qualquer comentário sobre a arbitragem faz o seu trabalho, o melhor que sabe portanto eu acho é que a função de árbitro não é fácil muito mais ainda sem o auxílio do VAR eu não gostaria de ser árbitro porque se existe elemento no campo de jogo que não pode errar é ele tudo cai sobre ele e todas as revoltas e frustrações é nele que bate agora, também acho que ele deve lesar pela saúde do jogo e é mais bonito ver um jogo 11 contra 11 do que estarmos a condicioná-lo acho que de forma até desnecessária como é o caso daqueles cartões amarelos porque se for nesse caso repare que o empurrar aqui, o empurrar ali não há os jogos que terminem portanto nessa perspectiva e em relação à minha nem vou comentar portanto as pessoas já quer dizer eu já estou aqui eu vou para eu já estou aqui há 4 anos no Brasil vou começar o meu 5º Brasileirão portanto os árbitros já me conhecem agora eu acho é que o comportamento deles deve ser igual para todos para todos e não olhar às caras portanto se for assim eu estou aqui sempre para ajudá-los dentro da minha forma de ser e de estar que eu não vou obdicar essa é a minha forma de viver apaixonado ao jogo sempre com respeito por todos os intervenientes do jogo como árbitro agora eu acho que devem lesar pela saúde do jogo não condicionar depois em termos de uma expulsão aqui outra expulsão ali porque depois entramos em situações de compensação mas eu não quero entrar por aí acho que é demasiado redutor estarmos aqui a falar de um jogo que foi muito bem conseguido pela minha equipa do que estar aqui a falar de situações de arbitragem é evidente que ah pá mas se o resultado não fosse para o teu lado se calhar falaria mas o futebol é assim mesmo portanto o árbitro fez o seu melhor estamos aqui para ajudá-lo mas acima de tudo aqui o que eu quero é valorizar o grande jogo que a minha equipa fez com e sem bola que me deixa orgulhoso e nós como eu sempre disse acredito cada vez mais mais neles aliás sempre acreditei acredito cada vez mais neles eles fazem-me todos os dias eles é que fazem-me sentir treinador estou e disse-lhes isso a eles estou muito orgulhoso deles foram gente que foram foram astutos foram entregaram-se ao jogo de corpo e alma tiveram sangue no olho e é isso que eu aqui quero porque é assim que se representa desta forma esta instituição muito obrigado está aí portanto a palavra do técnico Antônio Oliveira o Corinthians que como eu disse tem enfrentado uma dificuldade não só dentro de campo mas também fora dele hoje o clube soube que Cantijo ex-jogador do timão na última temporada cobra 2,4 milhões de reais do timão na justiça do trabalho colombiano diz não ter recebido FGTS e diverge de valores pagos pelo timão na rescisão do contrato inclusive essas cobranças aí boa parte delas seria de FGTS mais de um milhão de FGTS os outros 600 mil de diferenças de verbas rescisórias relativas a férias 430 mil em multa 313 mil em honorários de advogados rapaz é muita grana o timão fica de olho em tudo isso pelo menos desembolsou aí 2,2 milhões de reais com a classificação na Copa do Brasil por sinal o time ainda não sabe quem será seu adversário próxima fase da Copa do Brasil é a terceira e aí vai ter um sorteio para definir quem o Corinthians vai enfrentar nesta etapa que acontecerá em maio valeu rapaziada tamo junto um abraço a vocês e bom programa a todos você ouve os donos da bola uóóóóóóóó